Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Todos os dias a gente traz conteúdos exclusivos em vídeo para você que transporta o Brasil de verdade com temas sobre o transporte de cargas, transporte de passageiros e sobre a logística, sempre com conhecimento e entretenimento para você que curte esse tipo de conteúdo. E a gente já começa o vídeo pedindo aquele apoio seu, aquele joinha, um like que ajuda muito o nosso trabalho e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve aí e ativa as notificações, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre legislação de trânsito e eu coloquei na thumb do vídeo como perder o seu direito de dirigir. É preciso ficar muito atento, a gente sabe que os profissionais, os motoristas profissionais recebem treinamento e seguem à risca todas as normas do trânsito. Os motoristas do dia a dia muitas vezes fazem algumas barbaridades na estrada e a gente sabe que as multas de trânsito não existem somente para aumentar a arrecadação ou são caça-níqueis do governo. As multas de trânsito, a legislação de trânsito existe como um freio moral e social para diversos comportamentos que podem ser muito perigosos para as pessoas que estão nas rodovias, nas ruas e no entorno de tudo isso. E é isso que a gente vai ver hoje. 10 infrações de trânsito que já fazem com que a sua CMH, a sua carteira de habilitação, seja suspensa na hora. Não conta ponto, não tem direito de apelação, já é suspensa na hora. Número 1, dirigir alcoolizado. Está mais que provado que álcool e direção não combinam. São fatores de muitos acidentes e muitas mortes nas rodovias e nas ruas do Brasil e do mundo todos os dias. E por isso que no Brasil existe uma política de tolerância zero com a lei seca para dirigir embriagado. Então se você for pego dirigindo embriagado, vai ter a sua CMH suspensa por 12 meses e vai ter que pagar uma multa de R$ 2.934,70. Número 2, ainda no tema de direção e álcool. Se você for pego numa blitz e se recusar a soprar o bafômetro, se recusar a fazer o exame de etilômetro, você terá sua CMH suspensa por 12 meses e também vai ter que pagar uma multa de R$ 2.934,70. Número 3, omitir socorro a uma vítima de acidente. O Código de Trânsito Brasileiro é bem claro em relação a esses casos, porque é necessário prestar o socorro à vítima na hora que acontece o acidente. Caso você omita socorro à vítima, vai ter a sua CMH suspensa por 4 até 12 meses e vai ter que pagar uma multa de R$ 1.467,35. Número 4, efetuar manobra perigosa. E aí você pode botar uma lista grande de manobras que são perigosas e que se encaixam nessa infração. Então, cavalinho de pau, fazer frenagens bruscas nas ruas e avenidas, fazer conversões em alta velocidade, tudo isso pode fazer com que a sua CMH seja suspensa por 4 a 12 meses e que você tenha que pagar uma multa de R$ 2.934,70. Número 5, mais uma infração que é bastante grave e absurda. Disputar corridas nas ruas e avenidas sem autorização de um órgão competente. Ou seja, os famosos rachas, que ainda até hoje, no século XXI, acontecem muito pelas ruas do Brasil. Se você for pego fazendo isso, tirando racha, disputando corridas ilegais no Brasil, vai ter a sua CMH suspensa por 4 até 12 meses e vai ter que pagar essa multa salgada de R$ 2.934,70. Número 6, ultrapassar entre veículos que estejam transitando em sentidos opostos. Ou seja, fazer aquela ultrapassagem naquelas rodovias em que a via é dupla e se você for pego fazendo essa ultrapassagem, forçando veículos que estão transitando em sentidos opostos, também está sujeito à suspensão da sua carteira de habilitação por 4 a 12 meses e a multa de R$ 2.934,70. Número 7, dirigir em uma velocidade superior a 50% do limite permitido na via. Se você for pego, por exemplo, em uma via de R$ 80,00 por hora a R$ 120,00, vai ter a sua CNH suspensa por 2 a 7 meses e vai ter que pagar uma multa de R$ 880,71. Infração número 8, deixar de sinalizar. Infrar um acidente de trânsito. Você precisa colocar lá o triângulo ou fazer alguma sinalização, é uma questão de segurança. Se essa infração acontecer, o condutor está sujeito à suspensão da CNH de 2 a 8 meses e a multa de R$ 1.467,35. Número 9, fugir de um bloqueio policial. Além de correr o risco de ser preso, você também vai ter a sua CNH suspensa por 1 a 3 meses e vai ter que pagar uma multa de R$ 293,47. E por fim, a décima infração, dirigir ameaçando pedestres. A penalidade para essa infração é a suspensão da CNH por 1 a 3 meses e também o pagamento da multa de R$ 293,47. E além dessas 10 infrações que fazem com que a sua CNH seja suspensa, a gente trouxe também aqui mais algumas infrações específicas para condutores de motocicletas. Se liga aí. Quem for pego transportando uma criança menor de 7 anos em uma moto está sujeita a 1 a 3 meses de suspensão e multa de R$ 293,47. A mesma penalidade para quem for flagrado dirigindo uma moto com os faróis apagados ou então se transportar na motocicleta um passageiro sem o capacete de segurança. Outra infração que também dá essa mesma penalidade é pilotar a moto sem capacete. E por fim, se você conduzir uma motocicleta fazendo malabarismos ou equilibrando apenas em uma roda, aquela famosa empinada também está sujeito a essa infração de suspensão da CNH por 1 a 3 meses e a multa de R$ 293,47. Ah, e não para por aí não. Então, quem for pego reincidindo no erro está sujeito a cassação da CNH. Olha só. A cassação vai ocorrer se identificado que o condutor suspenso do direito de dirigir estiver conduzindo um veículo nos casos de reincidência de infração de trânsito dentro de um período de 1 ano, 12 meses, entre outras situações. E o período da cassação é sempre de 2 anos. É isso aí, pessoal. É por isso que é muito importante dirigir com bastante atenção, com responsabilidade e segurança e manter aí a sua CNH válida para que você possa continuar rodando por aí tranquilo ou tranquila. Muito obrigado a vocês que assistiram ao vídeo até aqui. Valeu demais. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para a vida de vocês. E se você curtiu, não esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito aqui no nosso trampo e também de compartilhar esse vídeo para uma galera, para o maior número de pessoas possível para que mais pessoas saibam sobre esse conhecimento. Muito obrigado a todos. Eu sou o Leo Doca e amanhã tem mais um vídeo sobre a vida em movimento. Até lá. Eu sou o Leo Doca e amanhã.